Eu não tô bem. E o texto? Ainda tô no comecinho. Ícaro. Você é o meu amigo. Esbela. Se todos os nossos desejos forem realizados, muitos dos nossos sonhos serão destruídos. Por que que eu tenho que falar das minhas coisas pra você? Você ficou todo esse tempo falando sobre o que era bom e o que era mal. Eu preciso de uma solução. Sabia que falar com você ia dar nisso. Enquanto você se esquiva, ele fica mentindo pra mim? O trouxa do seu amigo aqui fica buscando um lugar debaixo do sol! Se você morresse amanhã, e eu te dissesse que essa vida que você viveu, você teria que vivê-la de novo. E que ela seria exatamente igual. Com as mesmas alegrias, com o mesmo sofrimento. E que todas as escolhas, e as decepções dessas escolhas, se repetiriam de forma igual. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Você ficaria com o Reva? Ou você agradeceria pela dádima que viver? o qual é? P COLUMNOR Amém.